Como é que podemos criar o mundo mais justo possível? Um dos muitos sonhos da humanidade é criar um mundo em que as coisas sejam tão justas quanto possível e em que o maior número possível de pessoas possa ter uma vida boa e gratificante. Mas quando pensamos nos grandes problemas do nosso tempo, é difícil dizer à partida quais são os problemas realmente graves. No entanto, existe um termo genérico para isso, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram definidos pelas Nações Unidas para o período até 2030. Define 17 Objetivos e 169 Sub-Objetivos que descrevem os maiores problemas que a humanidade enfrenta a nível mundial. Os 17 principais Objetivos são os seguintes. 1. Sem pobreza. 2. Sem fome. 3. Saúde e bem-estar. 4. Ensino de alta qualidade. 5. Igualdade dos géneros. 6. Água potável e instalações sanitárias. 7. Energia acessível e limpa. 8. Trabalho digno e crescimento económico. 9. Indústria, inovação e infraestruturas. 10. Menos desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção sustentáveis. 13. Medidas de proteção do clima. 14. Vida debaixo de água. 15. Vida na terra. 16. Paz, justiça e instituições fortes. 17. Parcerias para atingir os objetivos. 18. Se quiser compreender estes objetivos, em mais por menor, basta pesquisar no Google Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 19. A questão importante que agora se coloca é a de saber o que deve ser feito para garantir que todos estes objetivos sejam alcançados até 2030, na melhor das hipóteses. 19. A maior alavanca para atingir estes objetivos são as leis, e o facto de estas leis serem efetivamente controladas a nível mundial e de o seu incumprimento resultar em multas tão elevadas que não é financeiramente viável para ninguém infringir estas leis. 20. No entanto, o problema é que teria de ser estabelecida a nível mundial uma lei básica subsidiária e global baseada nos direitos humanos, a qual todos os Estados do mundo teriam de aderir, de modo a que nenhum Estado obtivesse vantagens financeiras através de lacunas. 21. O problema é que quanto mais leis sensatas se estabelecem num país, mais caras elas são. 22. Se outros países não adotarem estas leis, o seu país terá uma vantagem competitiva. 23. Vou mostrar-lhe três exemplos de leis deste tipo para que as possa visualizar melhor. Exemplo 1. Legislação subsidiária global sobre o clima Todos os anos se realiza uma conferência mundial sobre o clima, onde se discutem os problemas e se negociam objetivos e medidas claras. O problema é que estes objetivos não são transformados em leis vinculativas, o que significa que muitos países não os cumprem e obtêm muitas vantagens económicas com isso. Seria importante adotar legislação subsidiária muito clara e globalmente vinculativa sobre a proteção do clima, que todos os países teriam de cumprir. Exemplo 2. Salário mínimo da filial global Em muitos países do mundo, milhares de milhões de pessoas são muito mal pagas e só conseguem viver muito mal do seu trabalho manual. Esta situação está a alimentar um grande número de problemas sociais, como doenças físicas e mentais, movimentos de refugiados, guerras, etc. Coloca-se agora a questão de saber como é que um salário mínimo razoável pode ser introduzido em todos os países do mundo. Para tal, seria necessária uma lei mundial que determinasse que todos os países fixassem o salário mínimo em 70% do rendimento médio da população do respectivo país e o redefinissem automaticamente uma vez por ano. Desta forma, conseguir-se-ia automaticamente um salário mínimo razoável em todos os países do mundo. Além disso, teriam de ser estabelecidas leis a nível mundial para garantir que o novo salário mínimo não conduzisse a um aumento acima da média dos custos de vida quotidianos, como a renda da habitação, os custos de energia, a alimentação, etc. Além disso, deveria ser objetivo de todos os Estados que cada pessoa tivesse uma oportunidade real de poupar 20% do seu salário mensal. A longo prazo, isto definiria automaticamente salários mínimos razoáveis em todo o mundo, todos os anos, e melhoraria sistematicamente o bem comum global, impedindo o aumento do força entre ricos e pobres. Exemplo 3. Impostos sobre subsidiárias globais. Cada país tem o seu próprio sistema fiscal e a sua própria legislação fiscal. Consequentemente, existe uma concorrência fiscal a nível mundial e as grandes empresas. Em particular, beneficiam enormemente deste facto, conseguindo frequentemente pagar poucos ou nenhums impostos. Num contexto global, isto reflete-se no facto de a população ativa pagar a porcentagem mais elevada de impostos e quanto maior for uma empresa, sobretudo, quanto maior for a sua atividade a nível internacional, menos impostos paga normalmente, uma vez que tem muitas oportunidades de utilizar estruturas fiscais. Neste contexto, seria importante estabelecer linhas de demarcação globais, independentemente dos impostos em causa, que não devem ser subestimadas em termos percentuais. Se fossem fixadas taxas mínimas para todas as taxas de imposto em todos os países do mundo, seria estabelecido um limite claro para a concorrência fiscal descendente e esses fundos poderiam ser utilizados para promover o bem comum global muito melhor em todo o mundo e, acima de tudo, também garantiria que todos os países do mundo tenham receitas fiscais suficientes para atuar como um Estado social na medida necessária. Em suma, poderíamos dar um número enorme de exemplos de quais as leis que poderiam ser escritas sobre que temas numa lei básica subsidiária global, mas isso ultrapassaria o âmbito deste vídeo. O importante é que, da forma como os direitos humanos foram definidos, a comunidade mundial faria bem elaborar uma lei fundamental global o mais alargada possível, baseada nos direitos humanos, definindo-as em normas mínimas cada vez mais sensatas a nível mundial e concretizando-as o mais rapidamente possível. Infelizmente, o problema que temos atualmente é que não existe nenhuma instituição onde essas leis possam ser aprovadas. Essencialmente, existe apenas a Organização das Nações Unidas, mas esta não está autorizada a aprovar leis globais deste género. O que muitas pessoas não sabem, porque infelizmente não é ensinado nas aulas de história e na escola, é que desde a Antiguidade até aos dias de hoje, houve e continua a haver um grande número de pessoas em todas as épocas que se manifestaram a favor de um Parlamento Mundial Democrático Global. Estes incluíam, por exemplo, Diogenes de Sinop, Thomas Pine, David Hume, Voltaire, Gotthold Efraim Lessing, Christoph Martin Whelan, Friedrich Schillers, Immanuel Kant, Muandas Gandhi, Joar Lalmeru, Frank Wedekin, Gerard Taupman, Albert Einstein, Albert Camus, Papa Francisco, Ernest Bevin, Thomas Mann, William Fulbright, Rosika Schweimer, Lola Mayverick Lloyd, Gerald Ford, Friedrich von Eyck, Samir Amin, Jürgen Abermas e muitos outros intelectuais, políticos, cientistas, vencedores do Prémio Nobel, etc. Como muitas pessoas receiam que um Parlamento Mundial Democrático conduza à vigilância total de todo o mundo, até à esfera mais privada, bem como à abolição da identidade cultural e ao nivelamento completo de todo o mundo, este é, naturalmente, um receio justificado à primeira vista e importante de expressar. O essencial, porém, é que já existe uma elite transnacional e instituições que têm nas suas mãos as cordas sistémicas essenciais, que se assemelham a uma espécie de governo mundial e que fazem valer os seus interesses principalmente através de leis nos estados individuais. É evidente que isto está muito longe de qualquer tipo de democracia e é que reconhecer claramente que esta abordagem não serve o bem comum global da melhor maneira possível. Se olharmos para o sistema global atual e o examinarmos, especialmente em termos de teoria dos jogos, para ver se consegue resistir aos instintos mais básicos, temos de reconhecer claramente que foi construído e continua a funcionar de tal forma que uma pequena elite continua a enriquecer desproporcionadamente e a população em geral é explorada de forma desmesurada. É claro que as coisas mudaram para melhor ao longo da história, mas se olharmos para os números globais e para as oportunidades que a comunidade global teria como base na modernidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável poderiam ser alcançados muito mais rapidamente. Coloca-se agora a questão, como devemos, de facto, proceder para despertar para um mundo tão justo quanto possível no futuro, acima de tudo, para cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável? É claro que se poderia dar aqui uma resposta do tipo sentimento de livro, mas se se quiser reduzir ao essencial, poder-se-ia dar a seguinte resposta. Com base na expansão do sistema institucional através de uma segunda ordem jurídica multilateral subsidiária e global, sob a forma de um Parlamento Mundial Democrático, de um Tribunal Mundial Internacional, de uma Força Policial Internacional, bem como de uma Força Militar Global eficaz de manutenção da paz, poderiam ser adotadas, passo a passo, leis vinculativas orientadas para o bem comum, multifuncionais e universais, em conformidade com os direitos humanos, transformando assim gradualmente. As formas de sociedade prevalecentes, o capitalismo e o comunismo, no multifuncionalismo global interativo a longo prazo. O que é essencial aqui é que todos os ismos da história não foram convenientes e foram demasiado radicalmente concebidos e sistematicamente estabelecidos na sua respectiva forma. Se nos orientarmos para a forma económica moderna da economia de mercado ecossocial, é aconselhável integrar os aspectos positivos de todos os mundos do ismo numa sociedade e lutar por uma sociedade que estabeleça o maior número possível de leis e sistemas que tragam consigo o mais elevado grau possível de multifuncionalidade. As leis ideais não criam, em primeiro lugar, vantagens significativas para países e empresas individuais, mas centram-se principalmente na criação de uma vantagem para o maior número possível de pessoas. Para que tais leis sejam concebidas e se tornem realidade no futuro, o mundo de amanhã precisa sobretudo de 2 mil parlamentares democráticos mundiais que, acima de tudo, pensem de forma global e sistémica, lidem diariamente com as grandes questões e problemas do futuro e procurem as melhores soluções possíveis, acima de tudo. Tentem computar as melhores leis possíveis numa lei fundamental global a longo prazo, que traga consigo o mais elevado grau possível de multifuncionalidade global. Coloca-se agora a legítima questão. Por que é que é tão difícil criar um Parlamento Mundial Democrático? E, sobretudo, por que é que ainda não existe um Parlamento Mundial Democrático? Para criar um Parlamento Mundial Democrático, é necessária uma Assembleia das Nações Unidas e uma maioria de dois terços a favor da criação de um Parlamento Mundial Democrático e o consentimento de todas as cinco potências de veto, ou seja, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. Do ponto de vista da política real, isto é muito difícil de imaginar na perspectiva atual, porque se considerarmos, por exemplo, que uma maioria de dois terços de todos os Estados do mundo votaria a favor de várias leis no Parlamento Mundial Democrático e que as cinco potências de veto e outros países industrializados importantes votariam contra elas, por exemplo. Qual seria a probabilidade de os Estados do mundo inteiro incluírem efetivamente essas leis na sua legislação? Um Parlamento Mundial Democrático teria, portanto, teoricamente, o poder de ditar leis vinculativas a Joe Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, etc., ou uma elite transnacional, e de reduzir significativamente o seu poder. Esta é uma das principais razões pelas quais a instituição de um Parlamento Mundial Democrático e de uma Constituição Global subsidiária tem sido evitada com sucesso até hoje. No entanto, se quisermos desenvolver o mundo da melhor forma possível no futuro, precisamos destas grandes leis subsidiárias globais para que o sistema seja carregado com a necessária racionalidade básica a nível mundial. Especialmente do ponto de vista da teoria dos jogos, é preciso perceber que, se não houver uma ordem básica global abrangente sob a forma de uma lei básica subsidiária global o mais ampla possível baseada nos direitos humanos, nunca poderá haver uma funcionalidade sustentável do sistema em pequena escala, ou seja, em todos os estados individuais, estados federais, condados, cidades e aldeias em todo o mundo, o que a atual situação global mostra claramente, de facto, quando comparada com os. Objetivos de desenvolvimento sustentável O objetivo da comunidade mundial deveria ser a criação de uma segunda ordem jurídica subsidiária, sob a forma de um Parlamento Mundial Democrático, de um Tribunal Internacional de Justiça, de uma Polícia Internacional e de Forças Internacionais de Manutenção da Paz, em que o multilateralismo seja fortemente defendido e em que, no futuro, se tente aprovar o maior número possível de leis subsidiárias globais que sirvam positivamente o maior número possível de pessoas e, acima de tudo, promovam-o. Bem como um global da melhor forma possível. Em conclusão, Albert Einstein pronunciou-se várias vezes a favor de um Parlamento Mundial Democrático. Porquê que o fez? Porque estava à espera de mais poder, dinheiro ou uma posição melhor. É mais provável que um físico seja confrontado diariamente com desafios complexos e que isso também possa levar as pessoas a começarem a refletir sobre a forma como um sistema global criado pelo homem deve ser organizado institucionalmente para alcançar os melhores resultados possíveis no futuro. Razão pela qual Albert Einstein chegou provavelmente à conclusão de que um Parlamento Mundial Democrático é necessário para a comunidade global, a fim de criar um mundo tão justo quanto possível e que permita ao maior número possível de pessoas viver em paz, liberdade e autodeterminação. É tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, dêem-nos um pulgar para cima e subscrevam o nosso canal. Até à próxima!